Águas Águas Espelhos O chão Por onde andei Escura e pão Escolher Afastar E soltar A sua mão Não Eu Disfarço Mais Eu acho Que Já estou E sol Por que Será Que Você Não Vê Que Me Faz Que Me Faz Sofrer E escolher E escolher Desvencilhar Desatar Todos Todos Nós Não Eu Disfarço Mais Na verdade Eu acho Que Já estou O sol Não 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 me estenda a mão Agora eu prefiro Seguir Eu 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 Já estou Eu 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 Amém. Amém. Amém.